Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo nesse canal não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo. Hoje o vídeo de PV que eu estou trazendo vai ser de uma partida de um Rank Legend jogando na Copa Master. Essa Copa Master é a Master Clássica. Para quem está completamente perdido existem três Masters. Já está aparecendo na tela. Vamos lá. Master Clássica é a Mastra Antiga que pode Pokémon ter level 40, ou seja, sem poder usar doces de XL do Pokémon. Premier Cup é a Copa que não pode lendário, mas se o cara quiser ele vai abusar do XL e eles vão abusar. Se for entrar, vai mamar. E a Master League que não fala nada é a Master League que também pode XL. Então vai ter uns caras viciadão mesmo que fez 700 raids de Kyogre, 700 raids de Ground, com Ground no XL, Melmetal XL, um monte de porcaria de XL, então vai essa merda. E Love Cup que é a Great League. E vamos lá. Como é que é esse time que eu estou trazendo? É um time feito de Dragonite, Melmetal e Dialga. Esse time é um time adaptado ao meta. Por quê? Se você pensar direto na fraqueza do Dragonite, você consegue ver que o time não tem um cover tão bom. Que no caso seria o Togekiss. Então é um time muito ruim se você pegar o Togekiss League. Mas se você parar para analisar vários outros cenários, é um time que consegue virar várias outras partidas. Então vale a você analisar o seu meta, se você está pegando muito o Togekiss, para ver se vale usar ou não. E nesse caso, eu vou trazer as partidas aqui, eu acho que não vai ter nenhum. As partidas foram jogadas na minha live, essa partida. E aí como eu achei bom, eu trouxe aqui no canal. Vamos lá. Qual a vantagem do Dragonite? O Dragonite, entre todos os dragões da Master League, ele é o dragão que gera energia mais rápido. Por quê? Porque ele tem garras de dragão. No caso, ele chega no carregado mais rápido. Então todos os dragões básicos, que no caso não é o Dialga, todos os outros dragões que é dragão em outras páginas, ele vai ganhar. Porque ele vai chegar primeiro no carregado. E aí se vale Zequan, Pálquia, Giratina e tal. Então ele tem um match muito melhor. E muitas vezes as pessoas não estão tão preparadas para o Dragonite, eles estão mais preparadas para o Dialga. Então se o cara tem um counter do Dragonite, por exemplo, o Groundon. Ah, e o Dragonite também é counter, entendeu? Então o Dragonite às vezes ganha de alguns counters do Dialga. Também ganha de Landurus. E é isso, mano. Então eu vou botar o play aí e vou analisar as partidas junto com vocês aí para a gente ver como é que foi. Bora. O Dragonite zão lead e o 6-Suite é o Dialga aí, mano. Então se vier a Toggekiss, teria que tacar o Dialga no Toggekiss e ganhar todos os escudos aí. Ó, Landurus que eu falei é counter do Dialga. Então de repente o cara não está preparado para o counter do Dragonite. E aí o cara bota o Mewtwo. E aí qual é a play? Jogar com calma, gerou energia e aí faz um switch e pega o side strike no Melmetal mesmo, mano. No Melmetal. Por que que tem que fazer isso? Porque o único counter do Landurus nesse time é o Melmetal. Não, Mel, desculpa. É o Dragonite. Então vai jogar ou o Melmetal ou o Dialga no Mewtwo. Por que que eu acho legal jogar o Melmetal? Porque o Melmetal gera energia mais rápido. Então se o Mewtwo shieldar aí, fica ruim para o Mewtwo porque o Melmetal chega muito rápido no carregado. O Mewtwo é meio papel. Aí ele é um pouquinho mole de tomar esse ataque. Ele pode ter dado o dano dele mais rápido. Mas tudo bem. Porque ele vai perder para o Melmetal mesmo. Então aí ó. Chegou em dois Rockslides. Podia ter farmado um pouquinho mais? Podia. Porque o Mewtwo não dá dano no ataque rápido no Melmetal. E aí beleza. O cara vai vir de Landurus e vai tentar farmar. Só que ele é isso. O Melmetal está com tanta energia que ele vai dar o Rockslide que vai dar dano neutro, né? Não, na verdade acho que é uma vez desistido, né? É dano neutro, desculpa. E... Porque voador e... E aí... O cara é obrigado a shieldar. Então tipo assim, ele sai com muita energia do Landurus? Sai. Só que ele vai tomar já um dano no Dragonite. Já vai perder vida. E aí depois vai sobrar um Dialga contra ele. E o Dialga vai ter vantagem de escudos. Vai deixar passar. O Landurus tem que dar dois Rockslides para matar o Dragonite. Beleza. Não precisa mais. Porque agora ele consegue vir de Dialga, farmar esse Landurus. E vai sair com muita energia e com vantagem do escudo, né? É, talvez ele gaste... Vai ter que gastar um escudo aí, mas de qualquer jeito vai sair com muita energia. Então... Com essa vantagem da energia no Dialga, eu acho que ele não tem nenhum counter no seu Togekiz, né? E no caso era um Giratina aí, tá bem de boa. Ele deixou o Giratina bater. Até porque... Ele não vai conseguir matar o Giratina mesmo no Iron Red. Então ele vai dar o Iron Red aí, você vai ver que o Giratina não vai morrer. Mas aí ele vai matar depois, só no ataque rápido e o Landurus já tá morto também. Viu? Perfeito. Então é o Dragonite ganhando esse lead aí. Tranquilo. Snorlax é... Snorlax é... O Dragonite também ganha, né, mano? Mas aí tem que ver o que o Snorlax vai fazer. E aí esse Snorlax, eu lembro que eu tava até contando os leads dele pra ver o que ele ia fazer. Porque normalmente é pancada corporal e superpoder, né? Normalmente. E aí esse cara demorou pra dar demora. Deu aquele medo de pensar, será que esse cara tem um traje? E aí não vamos arriscar. E aí o cara tava no school best, mano. Muito louco. E aí... Olha o que vai acontecer agora. Beleza. Ele tava no school best. Escudou aí. E ó... O cara foi pra um farmdown maluco. Não sei qual era o segundo ataque dele. Arco de JT eu pancada corporal. Ele achou que ia farmar. E aí acabou que ele deixou passar e perdeu um escudo pra perder o lead. Aí ficou horrível. E aí ó... Já tá Kyogre aí de cara. Dialga com vontade de energia no Kyogre. E aí é de águia contra de águia. Meu, método de águia. Aqui, ó. Aqui, tá aqui. Beleza, aqui, tô. O cara jogou mal. Ele não tinha muita noção do match contra o Dragonite. Porque não costuma pegar. Aí ó... Groundle, que é o counter. Mais um counter do Dialga. E aí o Dragonite vira counter, né? O cara botou o Mewtwo. Respondeu com o Mewtwo. Arriscou ser bait e precisar de strike. Nossa, arriscou nada. Estou dando o Fox Blast. Que bom que ele fez isso. E é aquilo. O único counter desse time contra o Groundle é o Dragonite. E o Mewtwo é o pior de todos. Então, eles o Mewtwo pra ganhar do Mewtwo. Até porque, como vocês viram, o Mewtwo gera energia mais rápida. Então o Mewtwo acaba que tem que estudar rapidinho. Ó, já começou a estudar. E aí vem aquela. Sabe que esse babaca beitou? Beitou, né, mano? Beiteirinho ele, né, mano? Safadinho, safadinho. E aí eu acho que ele consegue chegar no Fox Blast e virar esse lead. Vai ficar muito ruim. Até porque o Gabriel já gastou os escudos. Ficou muito ruim, mano. Ó, ele voltou pro Dragonite. Não sei pegar esse Fox Blast aí. Jesus Cristo. Aí acabou a partida, né, mano? Aí o cara tem que entregar a partida pra essa vitória aí. Beleza, botou o Dialga aí. Ele foi pro... Recaine que eu não sei o que você fez isso, hein, Gabriel? Não sei, hein? Não sei o que você fez isso, hein? Caraca, bateu até bem. Mas será que duas garras de dragão batia mais? Eu não sei se ele chegou a duas. Mas beleza. E aí o que acontece? Ele tem energia no meu Metal. Então o que ele pode fazer? Ele pode vir. Dá o seu poder. É, deixou o Dialga bater antes. Então ele vai deixar dois carregados no meu Metal. É, ele não quis deixar não, mano. Deu o deslize de pedra. Não sei muito bem o que ele tá fazendo. Tô um pouco perdido, quando se confessa. E beleza. Deu o Dialga farmando. E agora ele tem que matar lá o Mewtwo, que é farm e o Groundon. Mas é aquilo. Se chegar no Draco, ele ganha. Mas ele não ia chegar no Draco. E ele ia tomar um terremoto antes. Então ele deu pro Iron Head mesmo. Acho que essa partida tu cagou, mano. Não sei, não. É, não sei muito se tinha play também. Dragonite morreu. Ele ganha do Graal do Como. Caraca, de repente ganha. Quanto que tira o superpoder aí? Tô muito perdido, vou ser bem sincero com vocês. Então fez um troca-troca. Ganhou, ganhou. Fez um troca-troca aí. Eu já me perdi bastante nessa partida. Desculpa. Me perdi. Beleza, pegou o Ho-Oh. É, Ho-Oh também é mais um, teoricamente, um counter do Diálogo. Se não, ela dá muito dano. E o Dragonite tem uma play muito melhor com o Ho-Oh do que o Diálogo. Até porque o Dragonite chega mais rápido no carregado. Essas são as vantagens dele. Mas é isso, mano. O Ho-Oh chega no Brave Bird, mano. Que detona, mano. Detona. O Ho-Oh vai ter que chudar agora. E aí é aquela. Vai tomar o Brave Bird? Qual vai ser? Tomou. Olha a conta que tira. E aí o cara botou o Diáloga. E aí tá de boa. Porque, ó. O meu método no Diáloga, vantagem de escudos. Carregou dois pra poder. E vai dar os dois em sequência, né? O Diáloga morreu. O Diáloga morreu. E aí, ó. O que acontece? Ele taca agora o Diáloga no voo. Porque ele sabe que tá muito enfraquecido. O meu método. Perdeu dois pro poder. E aí sobrou pau. O Diáloga aponta de alga. Dragonite pegou Mewtwo. Acho que ele mantém esse lead aí. Mewtwo é ruim, né, mano? Mewtwo é ruim. Mas como o Dragonite chega muito rápido no sopro do dragão. Eu acho que ele consegue lidar bem. Só que aqui no Mewtwo também chega muito rápido. Não precisa strike. Só que não mata também, né? E o Dragonite tá muito mais dando no ataque rápido. Então eu acredito que se o Mewtwo não shootar agora, o Dragonite ganha. Em zero shoot. Vamos ver. Nossa, ele resolveu trocar e pegar o Pissar Strike no meu método. Tá bom. E eu acho que eu pegaria no Diáloga. Acho que não sei se ele fez certo aí. Acho que o certo era no Diáloga, mano. Farmou demais. Tomou um carregado aí. Jogou fora aí essa play do meu método. Acho que ele jogou mal nessa aí, mano. E aí eu fui sem o P. Essa deu ruim. Essa partida deu ruim. Ele não contou direito os ataques do Mewtwo. Tentou gerar uma energia. Acabou tomando um carregado a mais. Aí acontece. Meu método saiu com pouquíssima energia. Porque ele ainda deu um carregado. Com pouca vida. Deu tudo errado nessa. Eu sinceramente acho que de repente jogar o Diáloga no Mewtwo teria sido melhor. Minha farmácia. O cara mantê isso. E aí tá sem counter pro ground, mamão. Tá sem counter, mano. Não tá legal não, mano. Não contei. Mas acho que é assim. Fogo, né, mano. Aí, mamou, né. Não podia nem arriscar gastar no escudo ali. Essa partida deu muito ruim a última. Mas tudo bem. Ele ganhou. Eu fiz 4x1. E aí... Ele tá com quantos pontos agora? 3.276 pontos. Beleza. Vambora. Vamos pro segundo set. Ruowow, você já viu nesse match como é que é. Ele vai manter. O Ruow vai ser maluco. Vai dar um Brave Bud. Ele não vai estudar. Vamos ver como é que vai ser. Ó, passa um incinerar entre o carregado. Isso fica muito ruim. Essa play fica muito ruim. Que aí Ruowow chega, teoricamente, um incinerar antes, né, mano. É aquele Brave Bud que você já sabe. Olha isso, mano. Beleza. E aí, no 0x o Dragonite ainda ganha. Vamos ver se o cara é louco e vai... O cara deixou passar. E aí ele trocou e botou um Dialga. Farmou esse Ruowow. E agora Dialga com Lidlada de energia contra Ground. E com escudo, né. Tem play ainda, mas vai ter que usar o Dialga pra ganhar esse Ground, mano. Vai ter que usar. Então o que acontece? Ele foi direto pro Iron Red. Porque aí se o cara shilda, ele também tem que shudar, mano. E é aquilo. O cara pode baitar, ó, como se dá Fire Punch? Pode. Acredito que vai. Não foi. Beleza. Porque como o Dragonite já foi, ele não tem mais counter pra esse Ground, mano. E se o cara botou Ground, ele deve ter... Ah, ele tem Dialga. E aí tá de boa. Ele ainda tinha meu metal. O cara quitou. Nem quis ver o meu metal. Aí, Landros de novo. Ou seja, o Dragonite lidando muito bem. Se fosse o Dialga no lead, tava ruim. O cara manteve o Landros. Vai dar Rock Slide aí. Dá um daninho. Mas tem que dar dois. Então não adianta. O ataque rápido não dá nada. E aí o cara botou o Dialga em resposta e já jogou o meu metal. E é aquilo, mano. Vai farmar dois. Deixa aí o Dialga dar o Iron Red dele. Que não dá dano. Dá bem pouco dano. Era Thander esse aí. É difícil ver o Dialga de Thander hoje em dia. Beleza. Acho que como o Dialga já deu dano, ele não vai chutar mais nada do Dialga. Vai deixar morrer até porque tem um Landros pra farmar o meu metal. Nessa vida eu acho que dá pra dar Rock Slide, sinceramente. E aí eu vou tentar farmar. Mas vambora. Porque agora o Landros vai farmar, né, mano? Perdeu o Rock Slide aí. Vai dar uma... Mas dá pouco dano porque tá duas vezes nerfado o meu metal. Derdeu muito pouco. Aí botou o Dragonite, que tava com a energia guardada. Jogou direto na cara do Landros, que vai ter que chudar. Gostei dessa play. Então não chuda não e morre. E aí o cara vem com o Dragonite dele. E aí agora é Dialga contra o Dragonite. Aí o Dragonite não tem play, né? O escudo já sabe que vai ficar pendurado, né? Dos dois, no caso, né? É, o Gabriel vai gastar os dois escudos. Porque ele vai gastar com o Landros lá, mas o Landros vai levar pra casa. Esse Dragonclaw não precisa chudar, por quê? Pô, mas aí o Landros vai te matar, né, mano? Não sei se eu gostei desse escudo ali, não, mano. E aí ele deu o carregado. O que você tá fazendo, mano? Não sei se eu gostei, não. O Landros tira muito mais do que o Dragonite, mano. Ah, o cara deu Rock Slide. Nem deu o poder da terra também. Ah, também perde, também perde. Tá. Dialga fica ruim. Ele vai botar o Dialga dele no Dialga do adversário. E a intenção é tirar. E aí chamou o Groundon. Beleza, porque já vai dar bastante dano nesse Groundon. E depois vem o Dragonite. Que vai farmar o Groundon. E aí ele consegue até dar um dano no Dialga. Beleza, já fez a função dele. Já chamou o Groundon. Pode deixar morrer. Ou ganha. Ou ganha o Elite também. Ou ganha o Elite. Vai, vira aí. Vai, vira. Vai, vira, vira. Eu achei que ele ia querer farmar. Beleza. Ele vai querer encaixar o Miométron no Dialga do adversário. Tá. Levou um escudo, então aí valeu a pena. Beleza. Dracometro. Isso aí é bom. Porque quando o cara dá o Dracometro, ele tá ensinando que ele vai deixar o Dialga morrer ou vai trocar, né, mano? Ele aproveitou a vontade de energia pra dar uma descarregada no Mewtwo aí, né? E aí deixou lá o Mewtwo guardadinho. E agora o Dragonite contra o Mewtwo. O Mewtwo tem que dar 12 ataques pra matar o Dragonite. E já tá quase, hein, mano? Eu não sei se o Mewtwo chega primeiro, não. Chega. Não sei se eu gostei dessa play, dele deixar o Dragonite morrer, porque... Não sei se eu gostei. Sinceramente, não sei se eu gostei. Não sei se eu gostaria, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele tem que dar um Rock Slide lá no Mewtwo, né, mano? Ah, não. Aí deu ruim, deu ruim, deu ruim. Saiu sem energia nenhuma do Dialga. Ele tinha que ter arriscado farmar ali, mano. Agora ele não chega primeiro, não. O Mewtwo vai chegar primeiro. Deu? CMP ainda. Não sei se eu gostei, não sei se eu gostei. Meu Metal é ruim. Nesse aí, no meu Metal, ele tem que pegar o Rock Slide. Ou no meu Metal dele, ou no Dialga dele. Vamos ver como é que ele vai fazer. O primeiro, ele vê quanto que o cara ataca e agora ele... Normalmente, o cara deve tacar em dois Rock Slide. Vamos ver. Vamos ver se o cara vai atacar instantaneamente. Aí é call. Pegou o Rock Slide, viu? O cara tá atacando instantaneamente, ele contou e pegou no Dialga. Beleza. Seis. Tá, o cara tá dando seis. Vai estudar esse super poder aí. E aí, qual é a parada? Como o Melber tá com pouca vida, tá enfraquecido, o cara deve deixar o Dialga ganhar, mano. Viu? Meu segundo super poder, já enfraquecido, vai tirar menos dano nesse Dialga. E aí, pegou, chamou o Dialga, que não vai conseguir farmar esse Dialga, não, mano. Beleza, deu o Vento Dominoso. Ou seja, tá sem energia o Giratina. Agora vem o Dragonitezinho. Mas tá ruim. Se esse cara shield aí, fica ruim. Ele tá com dois escudos, acho que shield, hein. Nossa, ainda bem que eu não shieldei, então. Meu método contra o Dragonite, ainda tem o meu método lá. Vantagem de escudos. O cara não tá estudando nada, o cara vai deixar tudo pro meu método dele. Aí também precisa estudar, mano. Deixa pro meu método também. Nossa, o Tio Rage. Não, nem precisou do meu método dele, nem chegou no carregado. Virou já, o meu método de cara virou energia, né. E aí, shieldou aí, vai dar dois rock slides e acabou, ganhou essa partida. É, se ele jogou bem, mano. Cara, a Master é muito complicada, mano. Muito complicada. Eu acho que ele tem um assistindo mais rápido do que a das outras ligas. A gente pegou de algo ali, de beleza. Ele vai botar o próprio de algo, né. E vamos ver o que ele já chama. Chamou o meu método. Aí fica ruim, né. Chamar o meu método é bem ruim. Deixa isso pra poder. Vai dar lá o seu Draco método. Moral. Será que ele quer ganhar esse lead? Acho que não, né, mano. É. Ou tava esquerda. Ele quis ganhar o lead pra poder encaixar o meu método dele no diálogo do adversário. Esse cara vai vindo de diálogo agora. Essa que é a parada. Beleza. Vai dar um daninho aí no diálogo. O suficiente pra morrer em um. Super poder do meu método. E o cara parou. Tá cansado. Beleza. Não shield aí. Tá com dois pra poder já. O cara tá com dois escudos. Trocou. Mewtwo. Aproveitou. Tava com muita energia mais do que o necessário pra matar o diálogo. Vai dar um hot slide e vai botar o Dragonite agora, né. Pra jogar. Que é detonar esse Mewtwo mesmo, mano. Bota o Dragonite em campo. Bota o Dragonite. Entrou. Bora. E aí é o que? O Mewtwo tem que dar dois, né. Dois Pissai Extracts pra matar. Não dá dano no rápido. E o Dragonite dá dano no rápido. Cara, eu acho que tem que estudar aí, mano. Vai ter que contar muito bem agora esse meu método, mas eu acho que não tá legal não. Não tá nem um pouco legal, mano. Não sei como é que eu vou matar o diálogo. Deu bom não. O cara vai estudar e vai te matar. Não tem muito o que fazer, não. E aí, pô, o meu método, duas vezes debuffado, o Mewtwo vai farmar o meu método, tá ligado? Ah, mano, tô errando todas as calls. Ele não ganhou ainda. Duas vezes debuffado, mata. Mata, nossa. Olha isso, mano. Olha a vida do meu método. Essa pra mim não tinha como ganhar, não, mano. Essa pra mim não tinha como ganhar, não. Ele joga muito bem com o meu método. Ele tem muita noção do dano do meu método. Muitas vezes ele deixou, tipo, os escudos pro meu método e... Pro meu método brilhar, mano. No final. E muitas vezes ele... Todas as vezes ele conseguiu, na verdade. Então é isso, galera. Olha a pontuação dele. 3.316, mano. Cara, mas eu não sou tão acostumado a jogar, não, mano. Eu não tenho muito controle desses matches, não. Mas, pelo menos, ele tem, né? Aí você vê que o time funciona. 3.216, você viu? E Togakiz, ele não pegou nenhum, eu acho. Então, é aquilo. Ele adaptou o método. Se pegar, provavelmente vai mamar. Mas é aquilo. Ver o que ele tá pegando pra montar esse time. Foi o que ele fez. Então, ele jogou demais. E teve uma leitura muito boa do time e do método que ele tá pegando. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ligar aqui embaixo pra se inscrever. E também vou deixar dois vídeos aqui lá pra você mais atornar o canal. É isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.